Olá, texas alienígenas! Esse é mais um Guia Definitivo de Tudo, o seu Guia Definitivo Nerd. Hoje eu trago para vocês as estréias do dia no catálogo da Netflix. E antes de contar para vocês o que vai chegar nesse mês no catálogo da Netflix, eu peço para você que ainda não é inscrito aqui no canal, que se inscreva no Guia Definitivo de Tudo e clique no sininho para receber as nossas notificações. Assim, vocês vão ajudar com o crescimento do canal e contribuir para que eu continue fazendo cada vez mais vídeos para vocês aqui no Guia Definitivo de Tudo. Só lembrando que essa listagem foi divulgada previamente pela Netflix e é possível que hajam algumas alterações de datas no decorrer do mês. Em 23 de novembro estreia Mestros do Universo Salvando Eternia Parte 2. Depois que uma batalha catastrófica divide Eternia, Tila e uma alinha sem prológrafo precisam evitar o fim do universo nessa sequência do clássico dos anos 80. Waffles Plus Mochi, uma festa congelante. As visitas chegam à casa de Waffles e Mochi para comemorar o Dia do Gelo, a festa de inverno. Só tem um problema, o Dia do Gelo não existe. E teatro alienígenas, essas foram as estrelas Netflix do dia. Comentei aqui quais títulos vocês mais gostaram e o que vocês mais querem ver. E se vocês gostaram desse vídeo, curtam, compartilhem com seus amigos, assinem o nosso canal, cliquem no sininho para receber as nossas notificações e não se esqueça de fazer um comentário bem legal nesse vídeo para ajudar com a relevância dele dentro do YouTube.